E a gente continua falando de esporte aqui no Jornal Cultura porque a Liga dos Quartéis iniciou a sua quinta edição e neste ano conta com mais de 30 unidades da Polícia Militar. A bola rolou no campo do Cabé, no bairro do Curuçambá, em Ananideua, reunindo equipes de todo o estado. Direto de Bragança e com o título de campeões da Última Liga, o time Batalhão Caeté está em busca da próxima vitória na competição. O Batalhão Caeté saindo com toda a estrutura de Bragança, 210 quilômetros, a gente se faz presente aqui justamente para prestigiar esse campeonato. No primeiro ano a gente conseguiu chegar na final e ano passado a gente conseguiu levar o título. A gente está mantendo esse mesmo foco. Para as equipes não será fácil chegar na grande final, mas o que não falta para o time do 6º Batalhão de Ananideua é garra e força de vontade. A expectativa é a melhor possível, a gente está há quatro meses fazendo amistosos com os demais times da capital, da região metropolitana. Fizemos uma excelente preparação e a gente vem em busca do bicampeonato. A Liga dos Quartéis está na quinta edição e conta com 30 unidades da Polícia Militar do Pará, sendo 18 da capital e região metropolitana e 11 do interior do estado. Levar o esporte para dentro da nossa profissão, que no caso nos ajuda na área da saúde, fortalece nosso bem-estar. Além dos policiais militares, um congressamento entre oficiais, praças e sobretudo familiares. A labuta diária requer muito esforço, muita dedicação. Então a Liga dos Quartéis veio para poder trazer um momento de lazer. Com o apoio do governo do estado, a grande final será decidida no Mangueirão, com transmissão ao vivo da cultura à rede de comunicação. Um momento de lazer desses bravos guerreiros que atuam no dia a dia no combate à criminalidade. Essa grande novidade que é a transmissão ao vivo da grande final para todo o Pará através da TV Cultura, para todo o Brasil e o mundo através do nosso aplicativo Cultura.